Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo de perguntas e respostas Utilizei aquela função de perguntas que tá rolando lá nos stories A maioria das meninas respondem pelo Instagram mesmo Só que eu optei por salvar as perguntas e respondê-las aqui em vídeo Assim consigam expressar mais Até porque tem algumas meninas que acompanham aqui no YouTube, mas não tem Instagram E daí que eu falei que eu ia separar 10 perguntas Só que separei um pouco mais, porque pra minha surpresa tiveram mais... Vou começar com a pergunta da Dita Borges O que mais me irrita no YouTube e o que mais eu amo? Beijos com carinho de Pelotas Dita, minha linda, beijo pra você, beijo pra Pelotas, obrigada pela pergunta Bem, o que mais me irrita no YouTube, se for falar da plataforma É essa questão de filtrar os canais que tem ou mais visualização ou mais inscritos Eles colocam nos recomendados de outras pessoas que não te seguem E a probabilidade de um canal que tem menos inscritos, menos visualização Aumente a visibilidade e inscrição, torna-se menor E tem as questões também de eu já ter ouvido muitas meninas que clicam em gostei E o YouTube tira o gostei Que se inscreve no canal e o YouTube tira o inscrever-se do canal Eu não entendo o que que acontece Com relação ao YouTube em si, vídeos, canais e tal É ver pessoas esforçando, seja situações, orçando atitudes E algumas mentiras, alguns causinhos que rolam Isso que mais me irrita Ah, o lado ruim também é quando chega gente que não te conhece Não vê seus vídeos, não tem a menor ideia do que você faz E sai dando opinião desaforada Como eu mais amo essa troca de energia, de carinho Sem a gente se conhecer pessoalmente Mas que através de uma tela a gente tem uma troca muito boa, muito positiva E ter essa oportunidade de ajudar Seja trocando experiências, compartilhando as resenhas, dicas E ver que algumas pessoas pegam essas dicas pra si Gostam e acabam incrementando na sua vida pessoal A Glaucia perguntou Como consegue manter a forma comendo tanta coisa gostosa Beijo Glaucia, ela já acompanha tempinho Glaucia, eu não mantenho forma nenhuma Realmente eu como muita coisa gostosa Eu sempre tô cozinhando Quem me acompanha sabe que eu gosto de estar sempre na cozinha fazendo alguma coisa E até comprando besteira mesmo, comendo besteira Mas eu não consigo manter a forma não Eu tenho 1,71 de altura e hoje eu peso 81 quilos Tenho quadril largo, tenho perna grossa A única coisa que eu tento manter é a atividade física Sempre tô fazendo spinning, sempre tô fazendo algum exercício, musculação Eu como bastante, mas também busco queimar Até porque 30 e tantos anos o metabolismo já vai ficando lento E se eu não acelerá-lo, ferrou A próxima é da Anifreira04, também tá sempre aqui Beijo Ana Ela fez uma pergunta que muita gente perguntou Se eu trabalho fora e se sim, qual a minha profissão? Você é demais, obrigada Ana Um beijo Sim Ana, trabalho fora YouTube Sou auxiliar administrativa E já respondendo a muitas meninas que sempre perguntam sobre isso Obrigada pelo carinho Ana Beijo A próxima pergunta é da Reis Elizabeth Beijo minha linda E ela me perguntou quanto tempo gasto pra fazer uma make básica, simples Eu demoro pra fazer qualquer tipo de maquiagem Principalmente se eu não estiver de lente Se eu estiver com álcool, se eu tiver que tirar Sei que eu demoro mesmo Eu nunca parei pra contar, mas eu acho que estouramos 30 minutos Um pouco menos, dependendo da minha pressa Próxima pergunta é da Dali Makeup10 Qual a sua idade? Tenho 33 anos Passei da casa dos 30 A próxima era a Teles Fabrícia Teles Um beijo minha linda Você congrega em qual denominação? Beijos Eu congrego na Vitória em Cristo Uma vez me perguntaram por que eu não falo muito da igreja onde congrego Por que eu não fico comentando muito Primeiro porque eu acho que Dependendo do que você for falar Pode misturar muito na cabeça das pessoas E de certa forma mudar o foco Antes de qualquer coisa eu sou de Cristo A minha congregação é ele Os ensinamentos que eu venho dele Eu tento passar aqui o foco é Sempre será Jesus Cristo Deus Todo-Poderoso Próxima pergunta é da Jéssica Minha prima Jéssica Beijo minha linda Prima Quais batons de nude amarronzados você gosta mais? E indica Peraí que eu vou pegar Foi difícil separar, prima Mas eu trouxe aqui 5 opções que eu adoro Vou começar pelo 211 da Ruby Rose Que é meu chameguinho 2 em 1 que tem embala e líquido A parte líquida já acabou praticamente Tá quase seco E daí que eu tenho utilizado a parte embala Deixa eu aplicar aqui É um nude com fundo marrom bem intenso Eu particularmente nunca me decepcionei Com os batons nude da Ruby Rose Outro nude que eu separei aqui é o Selfie Da Mariana Saad Ele também é um nude com fundo marrom Porém é mais leve Comparado ao da Ruby Rose ele é mais clarinho Outro nude favorito que eu separei aqui É o Viviane da Bruna Tavares É um nude com fundo marrom Porém ele tem um pouquinho de glitter De purpurininho Ele é um pouco semelhante Com o da Mariana Saad Só um pouquinho mais claro Mas é bem próximo, né? Também é lindo As outras duas opções Que eu vou mostrar pra vocês São as que eu mais tenho usado realmente No momento Que é aqueles da Pink Colors Só que eles não tem fundo tão marrom Separei aqui a cor 6 As últimas vezes que eu apliquei Muita gente gostou Ele é uma mescla entre marrom e rosa Esse tom aqui É super mate A textura é bem cremosa Separei aqui também a cor 10 É uma mescla de fundo acinzentado Com fundo marrom Esse aqui, ó Já é um marrom Com fundo bem acinzentado Então, prima Beijo Obrigada pela pergunta Próxima é da minha linda Elis Pinheiro Elis Beijo, minha linda Lá perguntou Negra, você virá na feira da Beauty Fair Aqui em São Paulo? Elis, provavelmente não Eu nunca fui nessa feira Eu tenho muita vontade de conhecer Mas infelizmente Esse será mais um ano No qual eu não irei Pelo menos até o momento Próxima pergunta é da Shea Cortes Você quer ter filhos? Quero Mas não no momento Lógico que quem decide Quem sai no momento é Deus, né? Mas se for depender da nossa vontade Da nossa programação Agora não Próxima pergunta é da Mila A linda sempre tá comigo Faz muito tempo Mila, um beijo pra você Pra toda a sua família Mila perguntou Quem é a minha inspiração do YouTube? Beijos, te adoro Hoje eu não tenho uma inspiração Assim Mas logo no início Bem no início mesmo Acho que uma das minhas Maiores inspirações As pessoas que eu mais acompanhava Que eu olhava assim Eu perdia a hora E a Camila Coelho Óbvio Acho que ela é Grande referência Flávia Kalina Eu acompanhava muito Eu conheci ela bem no início Do YouTube mesmo Quando ela era babá Nos Estados Unidos Se não me engano Ela falava e fala De uma forma O qual torna a gente íntima dela E outra também Que eu acompanhava bastante Era a Alicia Salazar O jeito descontraído dela O jeito como ela cantava Do nada no vídeo Era muito bacana Deixava o vídeo mais leve Mais interessante Então acho que essas foram As minhas três inspirações Primeiras referências sim De YouTube Próxima Carol Reis Carol Reis também sempre aqui Beijo Gente, quando você vem pra Recife Me leva Carol Me leva Sou sua fã Faz encontrinho Lembra de mim, né Quem dera Gostaria muito de fazer E lembro de você sim Lembro de todas Que sempre estão comentando Sempre conversando comigo Marco o rostinho Marco o nome E ela me perguntou Qual sua base da vida Eu vou dizer base da vida Que é muito forte Toda hora aparece um produtinho A gente acaba gostando mais Mas uma base Que eu gosto muito Pra todos os climas É a base Air Power Make B do Boticário Eu gosto dela Pelo fato de ter Uma cobertura nem muito pesada Nem muito leve É uma cobertura mediana Deixa um acabamento de pele Naturalmente bonita Parece que a sua pele Não está com base E que por sinal É a base que eu estou usando hoje Próxima pergunta Da Ray Martins Ray Beijo, minha linda Você tem vontade De realizar algum procedimento estético? Tenho vontade Mas não tenho coragem Inclusive fui na dermatologista E conversei sobre Que é preenchimento Com ácido hialurônico No bigode Neis E na olheira funda Querida Maravilhosa Apesar de já ter Pesquisado bastante A dermatologista Ter me esclarecido Tirado todas as dúvidas Explicar Algo tranquilo Suave Porque ácido hialurônico É produzido pelo nosso próprio organismo Eu fico com receio Qualquer coisa que tenha agulha E o Alan também Me bota um certo medo É, vai mexer porque está quieto Vai mexer porque está quieto Enfim, tenho medo E daí que eu fico cuidando Com os meus produtinhos já queridinhos A próxima é da Erika Também já está comigo um tempão Como eu decidi montar o blog E gravar para o YouTube Manda beijo Beijo, Erika Obrigada, minha linda Decidi a partir de vídeos Que eu comecei a assistir Eu não conhecia muito esse mundo E daí que eu comecei a ver Sobre caixinhas da Glambox Eu via muita gente fazendo resenha E eu ficava interessada e curiosa Para saber quais eram os produtos que vinham Eu tinha vontade de fazer assinatura Mas eu analisava bem antes Até que fiz a assinatura E pensei Por que não gravar um vídeo Mostrando os produtos que vieram na minha caixinha Compartilhando a minha opinião Minha experiência E começou a partir daí Com muita timidez Com muita vergonha Esse primeiro vídeo está tenso Eu fico me olhando assim Eu falei, meu Deus Eu estava com uma câmera ligada E morrendo de vergonha O canal iniciou assim Mas antes eu tinha a página do Facebook Que eu já compartilhava Alguns produtinhos Algumas maquiagens Que eu ia testando Fazendo em um e-mail E o blog que eu tenho como filho Uma paixão E eu amava e amo Porque ainda continuo com o blog Esse negócio de tirar foto De expor opinião E de ver os comentários De ver experiências Assim como é o YouTube hoje No início eu achava que Ia ser fogo de páreo Que eu não ia ficar por muito tempo De vez em quando Eu ficava com um certo desânimo Confesso Principalmente com os vídeos no YouTube Porque eu postava E eu não via ninguém comentar Ninguém expor opinião Ninguém interagiu comigo E daí que eu falava Gente, quem será que está vendo esse vídeo? Porque não estão falando nada Será que estou passando vergonha? Muitas das vezes eu me questionava Falei, gente, será que é de Deus? Deus, se não for do Senhor Tira de mim Tira isso Tira essa vontade Mas Deus não tirou E eu fiquei muito feliz Que daí apareceram Pessoas que começaram a falar comigo Começaram a elogiar o trabalho E daí foi dando força Assim como dá até hoje Quando eu vejo o comentário E o boi de vocês Próxima pergunta É da Sabrina Cebedin Minha linda sempre Tá falando comigo também Um beijo Ritinha Antes de ter o canal Você trabalhava em Kiari Antes do Tour da Beleza Eu trabalhava com minha mãe Vendendo quentinha Acho que já até falei Com algumas de vocês Pelos stories lá do Instagram Eu já trabalhei de tudo um pouco Já fui vendedora Caixa Atendente em academia Mas antes do Tour da Beleza Eu trabalhei muitos anos Com a minha mãe Fazia comida Vendia comida Atendia cliente Tudo isso Como ainda faço No passado minha mãe estava precisando Fui lá Fiquei em bons meses com ela Fazendo a mesma função Mesma coisa E eu adoro Samara Corp Minha linda Beijo Samara Perguntou Rita Você já atuou na área de letras? Já fiz estágio Em algumas escolas Mas nunca ingressei na área Beijo Samara linda Um beijo pra sua mãe Pra terminar Maria sempre Beijo Maria minha linda Tem vontade de ter outro cachorro? Tenho Tenho Mas esse bonito aqui Não gosto da ideia A gente arresgatou uma cachorrinha E passou uns dias com o Bolinha O Bolinha não gostou nada da ideia Era tenso O Bolinha ficou dois dias sem dormir Porque ela estava lá Ele é muito possessivo Mas enquanto a gente não tem A gente ajuda algumas ONGs A gente ajuda Alguns pedidos de socorro Seja pra resgatar Pra ajudar Quando a gente estiver na rua também A gente ajuda de alguma forma Então a gente pode não ter Mais um cachorro físico Que a gente tem de coração De certa forma Adotando Ajudando Outros que precisam E essas foram as perguntas de hoje Desculpa se eu não respondi a sua Prometo em breve Se vocês acharem interessante Se vocês tiverem mais dúvidas Principalmente relacionadas A autora da beleza Minhas experiências como blogueira do YouTube Obrigada pelo carinho E companhia de todas vocês Espero que vocês tenham gostado De saber um pouco mais sobre mim Um beijo Fiquem com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau